98. Futebol Clube Olha, acabou esse negócio da farra do boi aqui no Atlético Acabou qualquer tipo de problema que você possa lançar Por quê? Que agora aqui no Atlético, agora tem independência Ô morte Eu vou contar uma novidade Eu me dei bem em um contrato A coelhada vai chorar A raposada vai rasgar Não me falem deslealdade É tudo rivalidade Mas eu não quero te assustar Mas vou dizer, cê vai chupar, vai Não pago e nem permuto Nem pôs terá o mineirão Eu peguei pra mim Cês vão jogar em sete lagoas juntos Olha, e agora em clube, todo mundo Rebrão Nós tomamos o independência E pra jogar aqui tem que pedir pra nós Nós tomamos o independência Agora o Galo tem um estádio só pra nós Atlético Pô, eu como presidente tô cantando bem demais Vamos lá Eu vou contar a novidade O Galo tem um novo estádio Não vou te emprestar Não gosto de emprestar Não me falem deslealdade É tudo rivalidade Mas eu não quero te assustar Mas vou dizer, cê vai chupar, vai Não pago e nem permuto Nem vou esperar o mineirão Eu peguei pra mim Cês vão jogar em sete lagoas juntos Olha, e agora em clube, todo mundo Rebrão Nós tomamos o independência E pra jogar aqui tem que pedir pra nós Nós tomamos o independência Agora o Galo tem um estádio só pra nós Noventa e oito Futebol Clube